E aqui são umas escavações dos padres franciscanos e tem um cemitério ali, tem umas lápides e tudo mais. E é o campo dos pastores e olha toda a visão de Jerusalém, lá no fundo, que lá é Jerusalém. Eu já falei que Jerusalém está a 10 quilômetros de Belém, né? Jerusalém, Israel, Belém, Palestina. E vamos estudar. Gente, é tudo muito lindo, viu? E assim, tem uma energia forte no ar. É a fé do povo, né? Eu não entendo nada do que a guia fala, mas tudo bem. Ela tenta arranhar no espanhol, mas tá bom. Agora aqui é 15 para meio-dia e tá um sol de matar. Fizeram uma fonte ali em homenagem aos pastores. Aí tem ovelhas e o pastor. Bom, então esse foi o passeio pelo campo dos pastores em Belém. Então vamos recapitular nossa aula. Belém foi mencionado pela primeira vez no Tanakh. E na Bíblia como a cidade mais próxima ao local onde a matriarca Raquel teria morrido. Quem foi Raquel? Raquel foi a mãe de Abraão. O túmulo de Raquel está na entrada da cidade. A gente não parou lá.